Olha um vigilante que estava indo trabalhar, foi atropelado e arrastado por um carro de luxo na GO 020. Ele morreu na hora. Esse assunto para a Patrícia Piazza, que vai trazer aqui para a gente as informações do motorista do carro. Ô, Pathy, parece que ele tinha fugido, né? Foi localizado? Sim, viu, Manoel? Ele fugiu, mas horas depois foi encontrado pela polícia. Esse vigilante de 38 anos de idade é o Clinton Lemes Correia. Ele ia para o trabalho, né? Por volta das 5h30 da manhã, passava ali pela GO 020, quando infelizmente foi atingido por esse veículo de luxo, né? Que provavelmente estava em alta velocidade. O motorista, como eu já adiantei, fugiu do local, mas foi identificado e preso. Quem vai dar os detalhes dessa ocorrência aqui é o capitão Rondinelli, que inclusive estava vindo assumir o serviço aqui no comando de policiamento da capital quando passou por esse acidente, deu até as primeiras assistências ali no local, pegou as primeiras informações para chegar até esse motorista. Capitão, bom dia para o senhor. Conta para a gente, quando o senhor chegou no local ali, qual era a dinâmica desse acidente? Inclusive, algumas pistas ajudaram a chegar até esse motorista, né? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os espectadores. Sim, por volta das 20h para as 6h, deslocava, eu deparei com um acidente, na viatura do corpo de bombeiro já encostando no local para fazer o atendimento à vítima. deu para ver pela análise do acidente, foi uma colisão traseira, né? O veículo colidiu na traseira da motocicleta, evadiu do local, deixando a placa do veículo no chão. De imediato, já pegamos a placa, já divulgamos o grupo de inteligência e foi criada uma força-tarefa através da PM2 e o CPC2 para diligenciar e encontrar o veículo, né? Encontrado o veículo na residência, no condomínio aqui próximo do local do acidente, entrou em contato com o pai, que é o proprietário legal do veículo, que este informou às equipes que quem conduzia o veículo era seu filho e já tinha e não se encontrava no local. Continuando as diligências, as produções de inteligência pelo CPC2 e pela PM2, logrou identificar um possível local onde estaria escondido o condutor infrator, que seria no Jardim Guanabara, próximo a um galpão. Nessa situação, montou o monitoramento e, passando alguns minutos, o indivíduo foi visto transitando pela calçada do bairro, onde foi acionada a viatura do 9º Batalhão, que efetou a detenção, a abordagem e a prisão do indivíduo e que conduziu para a central de flagrantes e para a DICT, né? No local onde foi encontrado o veículo, foi acionada a delegacia, né? A DICT e a Polícia Técnica Científica que realizou a perícia e a gravidade do impacto foi tão forte que a placa do veículo ficou presa ao para-choque, a placa da motocicleta ficou presa ao para-choque do veículo de alto luxo, né? Inclusive, meias moras depois de ele sendo preso, ele ainda tinha ali um odor de álcool? Sim, ele exalava um forte odor etílico, né? E devido ao tempo que foi passado, no exame feito pelo EME, no Instituto de Criminalística, constatou que havia um leve odor etílico, né? Não constatando a embriaguez efetiva do indivíduo, devido ao tempo que foi entre o acidente e o momento da prisão dele. Conforme a apurada, ele teria ido para esse galpão para se esconder mesmo? Sim, de acordo com as informações levantadas, ele estaria lá, possivelmente apresentar posteriormente ou até mesmo caçar a outro lugar e omisear, né? A gente tem, inclusive, mano, um vídeo onde ele se recusa ali a fazer o teste do bafômetro. Vamos ver. A equipe do trânsito está aqui à exposição para realizar o procedimento legal previsto em leite. Só vai soprar o bafômetro ou não? Quais motivos o senhor alega para não soprar? Orientado a não soprar. Orientado? Orientado por quem? Orientado. Então tá ok, então. O Polícia Militar fez a parte dela. Com abordado aqui o suspeito, exercendo o direito legal dele de não produzir prova contra si mesmo, falou que não vai soprar. Pois é, mano, esse motorista tem 25 anos de idade, ele foi preso ali em flagrante, né? Deve passar por audiência de custódia, deve responder por esse crime de trânsito. A gente fala acidente, né? Mas é um crime de trânsito, ele também deverá responder pela omissão de socorro, já que atropelou ali esse motociclista e fugiu, foi embora. Inclusive, esse motociclista foi arrastado por vários metros ali, né, capitão? Sim, pelo que presenciou no local, após a colisão traseira, ele foi arrastado por vários metros. Essa rodovia, ela é monitorada? Pode ter imagens de câmeras de segurança que podem ajudar na investigação? Sim, ela é monitorada e a partir de hoje a DICT vai fazer esse levantamento de informações, de questões de imagens, da própria entrada do condomínio, né? Pra ver se o condutor estava sozinho no velho, que existia mais alguém com ele. E as próprias imagens que monitoram a rodovia também estadual. Muito obrigada pelas informações. A informação que a gente tem, mano, é que o corpo foi liberado apenas ontem à noite e deve ser sepultado hoje à tarde lá em Trindade, onde o Clenilton morava ali com a família. A gente deixa aqui os nossos sentimentos também pra família do Clenilton Lemes, de 38 anos de idade, que estava indo trabalhar, né, mais um dia de serviço num domingo ali, um trabalhador que, infelizmente, foi vítima aí da irresponsabilidade de outro motorista. O caso agora é investigado pela Polícia Civil e a gente vai acompanhar todo o desdobramento. Perdão, Manu. Obrigada, Pádio, pelas informações. A gente expressa os nossos sentimentos. A família agradece também ao Capitão pelas informações. A gente expressa pra família os nossos sentimentos e a nossa revolta. Você sabe por que? Não é o primeiro caso que a gente traz aqui desse jeito. Não é a primeira vez que uma pessoa trabalhadora, inclusive ali naquela região da 020, tá? Está indo trabalhar ou voltando do trabalho e é atingida por um jovem, que eu não vou falar outra coisa, porque senão acaba sendo processada, porque a gente sabe, né? num carro de luxo que provavelmente, pelo que tudo indica, por se recusar a fazer o bafômetro, por fugir, provavelmente tinha indire de bebida alcoólica, se é que não usou outras coisas, e bate, mata e não vai ficar preso, tá? A gente sabe disso, infelizmente. Quem não se lembra do caso da funcionária da empregada doméstica que estava lá em cima do viaduto, em cima de um canteiro central, foi jogada igual bolicha, assim, sabe? Pra longe por um jovem, num carro de luxo, que também estaria bêbado, o jovem terminou de chegar em casa, pergunta se ele está preso. Não. E ela perdeu a vida. Aqui é a mesma coisa. Então, infelizmente, são muitos e muitos e muitos casos que a gente noticia todos os dias desse jeito. De pessoas trabalhadoras, idôneas, honestas, que estão ali tentando ganhar a vida, né? Imagina só, o homem morava em Trindade, gente. Ele estava do outro lado da cidade, né? A família morava em Trindade. O homem estava na 020, praticamente indo pra Bela Vista, ou Senador Canedo, não sei, trabalhar, talvez, na região ali dos condomínios. Quando vem um morador de um desses condomínios, num carro de luxo, em alta velocidade, provavelmente embriagado, atropela, mata, a ponto da placa ficar grudada no carro dele, ou seja, deve ter batido e ido embora, não deve ter nem olhado pelo retrovisor. E foge, se esconde para não ser pego em flagrante. Foi preso? Foi. Vai ficar? Não, a gente sabe que não vai. E essa família que perde? O pai, o provedor, o varão da casa? Essa mulher que perde o marido? Essa mãe que perde o filho? Ou os filhos que perdem esse pai, que é quem dá o sustento, quem dá o abraço, quem dá o aconchego todos os dias? Como é que fica? São as nossas leis, infelizmente. Pra uns elas pesam, né? Pra outros não.